Música Fala minha gente, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem, e vocês? Bom, hoje nós estamos indo no sentido Açampa, São Paulo capital E eu vou realizar um sonho de criança Bom, vocês vão saber qual que é, fechou? Vocês vão acompanhar comigo todo dia aqui, valeu gente, bora, bora, bora É minha gente, chegamos em São Paulo Muita coisa boa, muita coisa legal nessa cidade Cidade grande, movimentada Nós estamos por aqui São Paulo tem um pouco tudo Nós, alguns instantes, estaremos no Morubi Nós Chegamos aqui no Morubi Moruba Lotado, bora Hoje é dia de jogo E bora, né? Bora sapecar o Milan de novo Estamos chegando, rapaziada Estamos chegando Que estádio lindo, cara Nossa, arrepia, arrepia Caraca Caraca Vou falar um negócio pra vocês É uma emoção muito grande É uma emoção muito grande Aquelas schauen Que é a emoção Aemoção É uma emoção Amém. Música Um dos momentos mais aguardados dessa turma é o momento em que o torcedor tem acesso ao estádio. Aqui muitos jogadores, muitos ídolos já bateram uma bolinha, fizeram uma história e só de você estar aqui, você que é torcedor, você está aqui, você está pisando no mesmo local em que muitos ídolos já pisaram, é sensacional. Agora dá uma olhadinha só nessa vista. Música E nós estamos aqui onde os atletas se preparam para entrar na partida. Aqui tem a última posição, o que é o bate-papo dos contraídos dos atletas. E olha só, cada um tem o seu box exclusivo. Também Lucas, nossa grande atleta Lucas. Tem aqui o Luan, o Inécio, enfim. Desse lado aqui, olha. Diversos outros. É aqui onde o puxão de orelha acontece, é aqui onde a comemoração acontece pós-jogo. É aqui. Nesse lado onde nós estamos, é para vibrar, para vibrar. É muito interessante. Música Música 1, 2, 3, 4, 0 Música Isso é um voto e seu nome, e eu sei linda de prazer. Ó Trico, tudo bem amado, as tuas glorias e o passado. Ó Trico, tudo bem amado, as tuas glorias e o passado. Bom galera, e é isso, aqui dentro do estádio literalmente do Morumbi, nós encerramos então o nosso tour, a nossa aventura para conhecer o estádio Cícero Pompeu, para ver um jogo que foi sensacional, esse jogo de festa, um jogo festivo do Tri Mundial. E é isso, você São Paulino que não veio, venha porque vale muito a pena. Valeu, vamos junto. Abraço!